Bom dia! Hoje são 11 de setembro de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui para revelar ao mundo uma experiência científica realizada há um mês em Sobral, minha terra natal no interior do Ceará. Um grande cientista sobralense chamado Moacir Campelo fez uma experimentação científica, uma descoberta química que revolucionou a ciência no mundo. E tanto é que saiu agora a publicação do artigo dele na revista Science, revista científica. Vamos aqui à descoberta do grande sobralense Moacir Campelo. Ele pegou quatro lombrigas, aqui está, ele pegou quatro lombrigas. Lombrigas, aqueles parasitas que vivem, os vermes, né, que vivem no nosso intestino grosso. O doutor sobralense Moacir Campelo pegou quatro lombrigas e pegou quatro tubos de ensaio. No primeiro tubo de ensaio, que continha álcool, ele colocou ali uma lombriga. No segundo tubo de ensaio, que continha fumo, ele colocou a segunda lombriga. No terceiro tubo de ensaio, que continha esperma do homem, o esperma do homem, o doutor colocou ali a terceira lombriga. E no quarto e último tubo de ensaio, o grande cearense cientista Francisco Campelo, ou Moacir Campelo, desculpem-me, Moacir Campelo, no quarto tubo de ensaio, que continha água, simplesmente água potável, ele colocou a quarta lombriga. Muito bem. E ele deixou ali por dois dias. Por dois dias. No terceiro dia, ele foi colher o resultado ali de sua pesquisa. E ele verificou o seguinte. No primeiro tubo de ensaio, que continha álcool, aquela lombriga colocada ali estava morta. Morta. No segundo tubo de ensaio, que continha fumo, ele verificou também que aquela lombriga estava morta. No terceiro tubo de ensaio, que continha o esperma, o esperma do homem, o doutor Moacir Campelo descobriu também que a lombriga estava morta. Também morta. E no quarto e último tubo de ensaio, que continha simplesmente água potável, o doutor Moacir Campelo descobriu que a lombriga estava viva. Perfeitamente viva. Mexendo-se ali no tubo de ensaio. Muito bem. Ora, veja. Nos três tubos de ensaio, que continham álcool, fumo e esperma humano, as lombrigas estavam mortas. Já no tubo de ensaio, que continha água potável, a lombriga estava viva. Muito bem. E aí vem a inteligência do doutor químico Moacir Campelo Sobralense, da minha terra natal. Qual foi a conclusão aí a que ele chegou? Muito bem. Eis a grande descoberta dele. Ele disse que Quem bebe, quem fuma e quem trepa não tem lombriga. Eis aí a grande descoberta científica do Sobralense Moacir Campelo. Quem bebe, quem fuma e quem trepa não tem lombriga. Porque as lombrigas estavam mortas. Agora, quem bebe só água, aí está lascado. Vai ficar com o corpo, com o intestino grosso, cheio de lombrigas. Muito obrigado.